Ocorre com nós, ocorre de nós, se brechou, tomou, e se tomou, foi porque deixou Eu mesmo, eu mesmo atada no olho, dando tiro pra caralho Na direção do pontim, na direção do machado O controle é o meu pai, olha e escuta o que eu te digo Em breve nós tamo aí, vivendo a morte do rico Você joga no Twitter, vê se para de fofoca Quando a tropa avança, você escorre pra BJ Essa é tropa do meu pai, preocupa qualquer parada Se tenta brotar na caixa, nem passar da barrigada Essa é tropa do meu pai, preocupa qualquer parada Se tenta brotar na caixa, nem passar da barrigada Genaro, filha da puta, sua hora vai chegar Foi a tropa do meu pai, que mandou eu te avisar Matinho Bé no dia, o machado vai vermelhar Matinho Bé no dia, a água já vai vermelhar Vários AR, vários AK e o 62 que faz papo DCP é o caralho, Melícia é meu piro Vem do São Leopoldo, ei, da baixa Ei, do machado, vai tomar no cu Ei, do cocó, vai tomar no cu DCP é o caralho, DCP é meu piro Deixa o baler rolar, só com as travas do trem bala Não tem jeito Meu mem, meu mem, tá tá no olho Dando tiro pra caralho Na direção do pontim, na direção do machado O controle é o meu pai, olha e escuta o que eu te digo Em breve nós tamo aí, vivendo a morte do rico Vocês roca no Twitter, vê se para de fofoca Quando a tropa avança, vocês correm pra BJ Essa é a tropa do meu pai, preocupa qualquer parada Se tenta brotar na caixa, nem passar da barricada Essa é a tropa do meu pai, preocupa qualquer parada Se tenta brotar na caixa, nem passar da barricada Denaro, filha da puta, sua hora vai chegar Foi a tropa do meu pai, que mandou eu te avisar Mas de homen no dia, o machado vai vermelhar Mas de homen no dia, a guaxado vai vermelhar Vários AR, vários AK, e o 62 que faz papo TCP é o caralho, o MNC é meu piru Ei do São Leopoldo, ei da guaxa, ei do Majato Vai tomar no túmulo, vai tomar no túmulo Vai tomar no túmulo, vai tomar no túmulo TCP é o caralho, o MNC é meu piru É, tá, tá, tá Tchau, tá, tá